Tudo bom amigos? Chegou esse Xbox pra mim aqui Esse Xbox 360 O cliente relatou pra mim o seguinte Que ele tava jogando normal, né? Só que começou a chover É... dá muito relâmpago Aqui onde a gente mora Eu moro aqui em Volta Redonda E ele mora perto de mim Perto do meu bairro Então ele relatou que tava jogando esse Xbox E o Xbox Deu um relâmpago lá E o Xbox desligou Parou de funcionar Eu sempre recomendo aqui pros clientes Meus clientes e amigos aqui Quando tiver jogando Tiver relâmpiando Ou ameaçando chover Galera, desliga o videogame Tira o cabo de rede Desliga ele da energia Porque é propício a queimar mesmo Quando tá com relâmpago E esse meu amigo pagou pra ver Conclusão O videogame não liga Vamos ligar aqui A fonte E testar o videogame Olha só Bom Liguei ele aqui Deixa eu pegar uma manete com fio Que fica mais fácil pra ligar ele Manete com fio Deixa eu ligar aqui o cabinho USB Na frontal do videogame Ponte ligada Deixa eu pegar aqui a manete Olha só A manete tem um carregador A gente aperta e não liga mesmo Vamos ligar aqui E tentar ligar pela frente do videogame Deixa eu tirar o cabinho Olha só galera Dá pra ligar por aqui também Vamos tentar ligar ele Nada Nem faz barulho do Plim Bom Então vamos desmontar ele Eu já desmontei Meu filho tirou a carcaça dele Pra ir adiantar o vídeo Deixa eu tirar a fonte aqui Esse aqui Foi bom ter aberto Mostrado pra vocês Esse aqui Olha O cara que desbloqueou esse videogame É um porco Vamos ser sinceros Por que colocou essa fita aqui Ela só tem colocado os parafusos por baixo Vou botar um drive aqui de lado E vamos desmontar esse videogame Não precisa desmontar todo não Deixa eu tirar só essa parte daqui de cima Bom, o videogame tá Como vocês podem ver galera Tá bem sujo Depois que eu tentar arrumar esse problema que não tá ligando Eu vou fazer a limpeza geral nessa placa E também trocar a pasta térmica desse videogame Deixa eu pegar um multímetro Deixa eu colocar ele de forma Que dê pra vocês Enxergar legal Deixa eu colocar ele mais pra cá Deixa eu dar um zoom aqui no videogame Deixa eu ligar o cabo de Da fonte no videogame aqui de novo Pronto, liguei Vamos medir agora se tá Se tem a corrente de stand-by de 5 volts Deixa eu colocar aqui Aqui, pronto Dá pra vocês enxergarem Deixa eu aterrar a ponta de prova Vamos terra Vamos medir agora Sem Sem atrapalhar vocês Deixa eu medir aqui A entrada de 5 volts aqui Olha aí galera Tá tendo 5 volts Deixa eu puxar mais pra cá um pouquinho Olha só Vamos medir de novo Agora vamos medir aqui A saída aqui Tem 5 volts na saída Tem 5 volts certinho Agora vamos medir 1.8 volts Olha lá 1.700 Certinho Vamos medir aqui agora O 3.3 Aqui em cima 3.3 Tá errado Dando 1.20 Então tá errado Vamos medir agora na entrada 1.20 Então O videogame não tá ligando devido a esse motivo Aqui deveria ter 3.3 volts Tá vendo galera E não tem 3.3 1.2 Não tem Então Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Aqui tem um regulador Deixa eu mostrar pra vocês Esse regulador aqui Bem minúsculo Ele é responsável por Pelo 3.3 volts Esse aqui Bem minúsculo E não tem 3.3 Bom galera Se Esse regulador aqui Ele é responsável por Mandar 3.3 volts E ele não tem Tá tendo 1.2 Então com certeza Ele tá Queimado O primeiro passo agora É trocar ele Trocar esse reguladorzinho aqui Bem minúsculo Tá vendo galera Bem minúsculozinho Vamos trocar ele aqui agora Deixa eu tirar Um multímetro aqui de lado E botar ele aqui Do outro lado Esse regulador galera A gente encontra também Nessa PCB aqui ó Que é a plaquinha do drive Essa aqui tá com defeito Então eu vou aproveitar O regulador dessa PCB Deixa eu colocar ela aqui em cima Pra retirar esse regulador aqui agora Deixa eu colocar ele aqui na placa Deixa eu colocar ele aqui na placa Deixa eu fazer agora um Deixa eu riscar aqui pra fazer o terra Prontinho Esse pequeno risco aqui ó Só pra tirar o verniz da placa E soldar ele ali Deixa eu pegar agora o ferro de soldo E ligar o ferro de soldo Eu tava usando Bom ele tá com a ponta faca Esse ferro de soldo Que eu tava usando Pra tirar Pra limpar umas Um GPU Que eu tirei de umas placas carcaça Sulcata Pra mim fazer rebalho Então deixa eu colocar aqui a ponta Correta pra esse serviço Pronto Troquei Deixa eu ligar o ferro de soldo O procedimento aqui é simples galera Muito simples mesmo tá Deixa eu agora Eu esqueci de tirar aquele outro O reguladorzinho original que tá aqui Tirar ele aqui agora Prontinho Ele é bem minúsculo Deixa eu desligar agora de novo Com o sobrador Deixa eu dar mais uma lixada aqui E deixa eu fazer o uso De um fluxo de solda Só pra poder dar liga na solda ali Pronto Pouca coisa Agora vamos ver se a solda Pega legal naquele ponto ali Viu é outra coisa galera Já pegou o fluxo A solda já pegou na placa Agora deixa eu soldar Aquele reguladorzinho de pequeno Estanhar aqui a ponta Pronto Vou usar uma pinça aqui Fica mais fácil Prontinho Bom então deixa eu alimentar Esse regulador com os 5 volts Os 5 volts que sai diretamente da placa aqui Vamos usar Vou pegar aqui diretamente da saída dos 5 volts aqui Prontinho Agora deixa eu ligar o fio Deixa eu estanhar o fio aqui Pronto Deixa eu ligar aqui Agora Espera aí que o ponto aqui Tá meio difícil de soldar Por isso eu estou com a mão aqui Na frente de vocês Bom Deixa eu ligar agora O alimentar Esse regulador Com os 5 volts aqui Que sai da placa Deixa eu ligar Deixa eu ligar Agora deixa eu puxar Da saída do regulador aqui Que é os 3.3 volts Prontinho Prontinho Fiz a ligação Agora vamos ver se deu certo Essa ligação dos 3.3 Primeiro vamos agora fazer o teste com o multímetro Deixa eu colocar o ferro de soldo aqui de lado Ligar a placa Através da fonte Pronto Ligado E agora é pegar o multímetro aqui Deixa eu ligar ele aqui Aterrar a ponta Aterrar a ponta Aterrar 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 Vamos fazer a medição aqui agora Agora vamos ver se está tendo 1.8 volts aqui embaixo Certinho Agora vamos ver o 3.3 que é o necessário para fazer essa placa ligar Aê galera 3.273 Certinho Agora Teste final Vamos ligar a placa ver se está funcionando Vou tirar aqui Agora vamos fazer um teste aqui para vocês verem Deixa eu tirar o zoom Da câmera Pronto Olha só Deixa eu já ligar Aqui pela frente Que vocês vão ver que Já está ligando Olha aí Olha aí galera Já ligou o aparelho Agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz Olha Deixa eu desligar aqui E chamar no zoom Para vocês enxergarem melhor Prontinho galera Já dá para explicar para vocês Como que ficou o serviço Olha só Aqui tinha um regulador de 3.3 volts Olha Exatamente aqui Eu tirei ele Ele estava Queimado Porque estava saindo só 1.2 volts Então ele estava queimado Aí eu retirei ele daqui Peguei um reguladorzinho da PCB Olha Que é esse aqui Liguei Esse terminal no terra Esse aqui Primeiro Olha Liguei aqui Nos 5 volts Da placa E esse aqui Que sai O 3.3 Olha Que é esse do meio Eu liguei um fio Exatamente Aqui Então agora O videogame Já tem os 3.3 volts Permitindo assim Ligar a placa Essa sujeira Que vocês estão vendo aqui É do fluxo de solo Tá galera Eu ainda vou limpar Vou fazer uma soldagem Mais perfeita aqui Isso aqui foi só para vocês verem Mais um videogame Sendo pronto E mais um cliente Que vai sair satisfeito Aqui agora Então galera Quem quiser mandar Seu videogame para reparo Para fazer uma manutenção Ou fazer um mod De qualquer parte do país É só mandar para mim Que eu vou deixar o endereço Na descrição do vídeo Vai estar meu WhatsApp E vocês Só conversar comigo Que eu mando para vocês O endereço certinho Quem quiser fazer o curso De manutenção Em videogame Ou fazer um curso também Como reprogramar Suas fitas de Super Nintendo Vou deixar também Na descrição desse vídeo Aí tá galera Um abraço A todos Tchê tchê